Por que somente agora, em setembro, o chefe do Executivo fez publicar o decreto de emergência? Por que não fez desde o dia 29 de junho? Por que não providenciou o processo licitatório? O que que levou a isso? Então, nós estamos vivenciando tudo o que nós vivenciamos na transição da sala ambiental para a CTA, processos que foram amplamente denunciados, que o município, o prefeito pagou multas, estou aqui com o papel do TCM, o município e o prefeito pagaram multas por conta desse processo, que não há o processo administrativo, não foi encaminhado ao ETCM e também ao TCM, e aí a gente está vivenciando exatamente o que a gente vivenciou entre a transição da sala ambiental para a CTA. E agora nós estamos vendo aí, abre-se de novo o decreto de emergência para, no lugar de fazer o que é correto ser feito, a licitação, de novo contratar emergencialmente uma outra empresa. E como é que faz isso? Deixando o lixo na rua, deixando o povo no meio do lixo, deixando o povo conviver com urubu e rato, deixando o povo numa situação de calamidade e que vai achar muito normal que venha logo a empresa e vai dar graças a Deus na hora que contratar uma nova empresa. E o processo licitatório não será feito. Porque é isso que nós vamos verificar e vamos ver acontecer agora. Por isso que eu estou dizendo, vale a pena ver de novo. A gente precisa olhar o que aconteceu. E essa administração já fez isso e vai fazer novamente. E tudo que eu trago aqui não é do que eu acho, do que eu penso. É de todo o processo que está. Basta os senhores olharem o contrato 026 e o contrato 042. 10 minutos, olha agora.